Olá pessoal, meu nome é Sérgio Ivaldo Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, projeto de ensino à distância, esse nós chamamos de AD, lembrar também a vocês que nos encontramos ainda no processo de afastamento social e que diz respeito às aulas, eu diria assim, do Ensino Fundamental II, as aulas municipais em nossa cidade e, obviamente, lembrar vocês mais uma vez, são esses meses todos aí, todas as semanas, todas as aulas, lembrando, questionando, brigando com as pessoas, com os conhecidos na rua, nós precisamos usar as máscaras. Pessoal, é o seguinte, existe uma discussão muito séria da real importância, eu vou dizer sempre a vocês, se tiver dúvida, use, se tiver dúvida, use o álcool em gel, porque assim, não vai nos fazer mal, o máximo que pode fazer, nos proteger, eu sei que está todo mundo cansado, nós estamos cansados da utilização dessa máscara, é bem verdade, mas enquanto a vacina não aparecer, a forma mais segura de nos encontrarmos com as pessoas a uma certa distância, é utilizando a máscara e o álcool em gel. E se puderem, de verdade, evitem as aglomerações. Porque assim, eu sei que está todo mundo muito ansioso, com muita vontade que tudo isso acabe, mas infelizmente ainda não passou. Infelizmente ainda temos notícias de que estamos perdendo pessoas que nós amamos por conta desse vírus do covid-19, do novo covid-19. Eu sei que alguém vai dizer sempre a você, o cara que é do contra, mas outra doença mata mais. Eu tenho visto pessoas conhecidas, esclarecidas, com formação superior, sem querer mais utilizar a máscara. E eu fico tentando entender, porque quando você visita um hospital público na capital, você visita um hospital particular na capital, você encontra todos os profissionais se protegendo, utilizando máscara. Será que esse pessoal que estudou tanto, estudou até mais que nós, para aquele tipo de assunto? Eles realmente estão todos errados? Então fica essa pergunta. Então a gente precisa cuidar melhor de quem a gente ama, né? Então ter um pouco mais de atenção, ter um pouco mais de paciência. Isso aqui é um clamor, é um apelo pela vida humana, né? Vamos tentar respeitar esses profissionais que estão dando a vida por nós, por todos nós. Então é uma questão de respeito a eles, nós devemos utilizar sempre as máscaras, sempre o álcool em gel. Essa semana encontrei com uma colega de profissão que se submeteu, que foi acometida pelo covid-19 de uma forma diferente, ela publicou suas redes sociais, e os próprios neurologistas não tinham ainda visto a forma de manifestação desse vírus que é mutante, a gente sabe que ele é mutante. Ele vai mudar de forma, de um organismo para outro organismo, então não vamos facilitar não, gente. Vamos utilizar daqui a pouco, essa vacina vai sair, daqui a pouco a gente vai se abraçar em festas, em praias, mas por enquanto, vamos ter algumas precauções, vamos ter alguns cuidados sim, porque é importante esse zelo pela vida humana. Tá bom, pessoal? Ó, como eu disse a vocês anteriormente, eu sou professor da rede municipal de ensino da cidade de Ribeirão, sou professor de ciências, hoje eu vou falar um pouquinho desse projeto EducaLive, né? Sobre parasitismo e o predatismo, né? Para o grupo de ciências do século ano. Existem esses micro-organismos que a gente fala tanto aí, e existem organismos que não são micros, que são de porte menor, que têm uma condição de sobrevivência em alguns ecossistemas, né? Alguns ambientes específicos da natureza, que podem ou não causar um mal ao outro seu dele se desenvolve. Então a gente vai entender melhor essa relação direta, como isso acontece, como isso funciona, tá certo, pessoal? Então, muita atenção com relação à utilização das máscaras, e se puderem, se puderem, evitem as aglomerações, porque elas não são positivas do ponto de vista científico, tá certo, pessoal? Quando a gente fala em parasitismo, parasitar esse termo, é uma relação ecológica desarmônica, ou seja, onde não há harmonia, onde não há uma relação boa para os dois seres que estão vivendo ali. Há interação entre esses seres vivos, na qual uma das partes, uma só das partes, se beneficia ao conseguir alimento, enquanto a outra é prejudicada. E a gente tem um caso aí do parasita, de alguns seres ou animais menores, de menor porte, que parasitam até o próprio homem, né? E a gente sabe de casos em especial aí, esquistosomose, esquistosoma, né? Que pode levar o indivíduo a óbito e tudo mais. As características principais dessa relação tão prejudicial para aquele que é parasitado, eu diria assim, para aquele que é o hospedeiro definitivo desse menor animal. O parasita, na verdade, é um ser vivo que se associa a outro ser, que é chamado de hospedeiro. O parasita se utiliza do hospedeiro para se alimentar, obviamente, causando-lhe muitas vezes doenças, ou na maioria das vezes doenças. Em muitos casos, os prejuízos causados não costumam ser muito graves. Porém, mas existem casos, sim, que são seríssimos. Uma vez que esse hospedeiro, se o hospedeiro morrer, o parasita também vai morrer. Então, existe, na verdade, muitas vezes, essa condição dessa relação e esse parasita acaba não ceifando a vida do seu hospedeiro, mas provoca um grande animal, provoca, sim, muitas doenças. Há, portanto, do ponto de vista da ecologia, né, da parte de ciência que estuda essa relação, que não é harmônica, que é uma relação desarmônica, o parasitismo, uma tendência de parasita e hospedeiro estarem adaptados um ao outro. Existe, na verdade, essa relação há muitos anos, mas não quer dizer que seja uma relação benéfica para aquele que está hospedando aquele ser indesejado ali, tá certo? Ao longo das gerações, entre essas relações, essas relações acabam ficando de forma mais equilibradas, sendo chamada, muitas vezes, por biólogos e cientistas de coadaptação. Os tipos de parasitismo mais comuns. Existem muitas formas diferentes de parasitismo. No entanto, os mais conhecidos são os exemplos da relação interespecífica, em que o parasita retira nutrientes do hospedeiro, causando algum tipo de prejuízo. E a gente vai conhecer alguns tipos de parasitismo. Os ectoparasitas, na verdade, são os parasitas que acabam se fixando, se juntando, ficando ali à superfície do corpo do hospedeiro, de forma mais visível, de forma mais externa, sugando-lhe alguns tipos de nutrientes. E aí a gente tem o carrapato, por exemplo, as pulgas, o piolho, que também se alimenta do sangue do seu hospedeiro, que acabam parasitando animais, inclusive também a nós, seres humanos. Endoparasitas. São os parasitas que se localizam dentro do corpo do hospedeiro, sugando-lhes nutrientes e causando algum tipo de doença. São os mais perigosos e que podem levar, muitas vezes, esse hospedeiro à morte. Os exemplos mais conhecidos que nós temos são os vermes nematódeos, ou nematódeos, que o nome é cientificamente, biologicamente falando, os platelmintos, que nós conhecemos, como as tenhas, lombrigas, que parasitam os seres humanos. E a gente sabe que tanto a tenha como a lombriga, em regiões de menos favorecimento social, traduzindo isso em palavras diferenciadas, ficou bonito, países mais pobres, regiões mais pobres, a ascarilubrigoide leva o indivíduo, sim, à morte, se não for tratado, porque não é, o tratamento não é um tratamento relativamente caro, mas que esses animais se reproduzem em uma velocidade incrível, e que, muitas vezes, quando a família, muito carente, não tem acesso à medicação adequada, e eles se reproduzem nessa velocidade, podem levar o indivíduo à morte. No Brasil, isso acontece em menor quantidade, porque todos os postos médicos de todos os municípios, hoje dispõem de medicação liberada pelo governo federal e pelo governo municipal, obviamente, que combatem esse tipo de mal. Mas eles estão relacionados diretamente, e aí, professor, mas como é que também esses animais chegam até os seus hospedeiros? Gente, aí vem a ideia do saneamento básico. A gente tem região do Brasil ainda, que o saneamento básico ainda é uma utopia, o sonho ainda não é uma coisa que muitos políticos deem a devida atenção, porque alguns desses políticos dessas regiões mais carentes, eles acreditam que aquilo que vai debaixo da terra não dá volta, que ninguém está vendo, infelizmente, a mentalidade dessas pessoas que governam esses municípios, porque eles acreditam que o saneamento básico não é algo que fica à vista das pessoas, e as pessoas esquecem com facilidade, e esquecem eles das responsabilidades devidas pelas quais estão ali, pelas quais foram eleitos, de fato, para representar aquele município. Então, assim, enfim, mas os protozoários e vírus são também endoparasitas, e aí a gente tem vírus, a gente está vendo aí agora essa Covid-19, é um vírus que ele é mutante, que ele é mortal, mas existem outros tipos de vírus, menos mortais, e que também acabam parasitando, de certa forma, porque, inclusive, a discussão do vírus é que ele não possui uma estrutura celular definida, ele acaba se manifestando no interior do seu hospedeiro, e com a estrutura celular organizada, ele começa a se manifestar e trava aí uma luta com o sistema de defesa do organismo, que a gente chama de sistema imunológico. Existem os vetores que são utilizados como transmissores, que são esses agentes transmissores, para chegar ao hospedeiro definitivo. Professor, como assim os vetores? Os vetores são normalmente animais menores, onde esses parasitas, eles se alojam ali, utilizam esse animal para se transportar até o hospedeiro definitivo, eu poderia dizer assim. E a gente tem o caso da dengue, que a gente tem o hospedeiro temporário, que seria, muitas vezes, o porco ou o boi. O hospedeiro mais, eu diria assim, permanente, ou mais com objetivo maior, é o próprio homem, quando come uma carne mal cozida desses animais. Os exemplos do vírus da dengue, a gente tem os protozoais causadores da malária, e da doença de chagas, como a gente já viu aí, que é o próprio barbeiro, o tripanossoma cruzi, que a gente lembra tanto aí, que inclusive até diminuiu muito essa contaminação, mas as regiões mais carentes do Norte e Nordeste ainda se encontram muito por conta da construção dessas casas, onde esses animais naturalmente se contaminam e sobrevivem ali. O parasitismo em plantas também acontece, pessoal, por incrível que pareça, na natureza também, do ponto de vista vegetal, obviamente na natureza nós estamos, mas assim, do ponto de vista vegetal também existe. Então, o parasitismo não acontece somente entre animais, como a gente imagina, ou como muitas pessoas imaginam aí. Pode ser também entre plantas ou entre animais e plantas. E aí a gente tem esses parasitas vegetais, como a gente chama, né? Algumas dessas espécies de plantas, parasitas que não realizam a fotossíntese, que não realizam a captação dessa transformação de energia pela luz, que pode ser solar ou artificial, mas na natureza a gente fala do ponto de vista solar, né? Não possuem a condição de adquirirem a reserva alimentar, né? Através da molécula de glicose, e aí é uma outra aula que depois a gente vai comentar a respeito disso. Possuem estruturas adaptadas, que são semelhantes a algumas raízes que a gente já conhece. E elas acabam penetrando no tecido dessa planta, que é considerada hospedeira, que recebe ela o que acaba permitindo, de alguma maneira, que elas se reproduzem, e elas reproduzam, perdão, e elas acabam sugando essa sua seiva elaborada, esse seu produto que é produzido por ela, e ela acaba tirando essa seiva para se manter. Podem levar, inclusive, a própria planta hospedeira à morte. Há também plantas que fazem fotossíntese e parasitam outras. Mesmo realizando essa condição de produzir seu próprio alimento, ainda assim, acabam sugando a seiva bruta de outra planta. E existem os parasitas animais, como os pulmões, que se alimentam da seiva elaborada, que inclusive é muito interessante, é porque a gente diz assim, não, mas ele só vai parasitar o outro animal? Não, ele parasita também uma planta. Então, os pulmões se alimentam da seiva elaborada, de algumas plantas específicas. Assim como outras pragas da própria agricultura, que a gente chama de praga, um tipo de animal, um tipo de planta, um tipo de fungo, um tipo que acaba se reproduzindo e acaba matando a produção daquela planta, que leva à morte algumas espécies de plantas, especificamente falando. Outros tipos de parasitismo. Pode também acontecer o parasitismo entre indivíduos na mesma espécie, que é raro, mas acontece. Quando o indivíduo acaba se aproveitando da ausência do outro, para roubar, perdão, o próprio, o alimento daquele animal, né? Perdão, só deu um trocadilho aqui. Não se deve confundir com outras relações ecológicas, também consideradas desarmônicas, que acabam envolvendo a alimentação, como é o predatismo, que nós vamos comentar daqui a pouco. Um pouquinho, então, o parasitismo é diferente do predatismo. Em que uma espécie, no caso do predatismo, ele caça e captura a outra. É a questão da cadeia alimentar, da teia alimentar, que falamos aqui em outra aula. Para se alimentar, existe, na verdade, uma competição que é uma disputa desse alimento. Então, é diferente o predatismo do parasitismo, né? No predatismo, no parasitismo, entretanto, não há um confronto entre as partes. Uma se aproveita de outra simplesmente. Isso é o parasitismo. Já no predatismo, não existe o confronto. Há ainda uma outra situação interessante, conhecida como parasitismo de minhada, né? Na qual o animal se aproveita do ninho de uma outra espécie diferente. Ocorre entre espécies, principalmente, de aves, peixes e também de alguns insetos. Os filhotes de corpo costumam nascer antes, mas normalmente são maiores e acabam expulsando os outros filhotes do ninho. E sendo alimentados pelos pais adotivos até se tornarem independentes. Então, assim, é muito interessante também esse tipo de relação que existe na natureza. Especificamente, quando a gente fala do predatismo, que existe essa diferença para o parasitismo na ecologia, dá uma ideia ou denota a ação de um animal que captura o outro de espécie diferente para se alimentar. Portanto, na verdade, o predador é aquele que naturalmente mata e devora outros animais. Ou seja, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de estar ali dentro do seu processo alimentar, do predatismo, existe essa disputa entre uma e outra espécie onde um mata o outro para sobreviver. Isso configura esse tipo de relacionamento como um tipo de interação ecológica interespecífica ou heterotípica. Ou seja, ou heterotípicas. Perdão, pode ser também. Que também é considerada desarmônica, porque não existe uma harmonia. Um tem que matar o outro para sobreviver. O que significa que há uma espécie que se favorece, que é o predador, e outras desfavorecidas, que são consideradas as presas. Uma vez que essas são caçadas por conta da sobrevivência, por sobrevivência, perdão, das anteriores. E a gente tem inúmeros exemplos aí dentro da própria natureza. Dessa forma, os animais que matam são chamados de predadores, caçadores, enquanto aqueles que morrem para servir seus alimentos são chamados de caças, de presas. Lembrando sempre que esses predadores são maiores e numericamente, normalmente, são inferiores àquelas presas. Eles, apesar de terem um porte maior, mais avantajado, do que suas próprias presas, normalmente, a quantidade desses animais é inferior à daqueles animais que servem como alimento deles. Não muito distante dessa realidade, geralmente, o predatismo é praticado por seres carnívoros, ou seja, contudo, em alguns casos, alguns seres herbívoros, como as formigas, lagartas e gafanhotos, e alguns ruminantes, ou seja, animais de um pouco maior porte, que como comem os produtores, que são as plantas, acabam devorando vegetações de forma predatória, ou seja, acaba com a vegetação, o que dá a eles o nome de herbivorista. termo para indicar os predadores herbívoros. Eles também são chamados de pastejadores, pois eles acabam consumindo as espécies vegetais sem causarem a morte, uma vez que se alimentam de forma gradativa das partes desse vegetal. quando você fala nessa condição de permanência durante um determinado tempo, dá uma ideia também de manutenção daquela área, de que ela consegue se recuperar. E por fim, vale lembrar que normalmente, em via de regra, esses predadores estão no topo da cadeia alimentar, que são os níveis tróficos considerados superiores, e se alimentam de animais abaixo dessa cadeia alimentar, que são os níveis que nós chamamos níveis tróficos, níveis de vidas considerados inferiores, tamanho ou porte inferior, configurando um sistema em que os consumidores primários são as presas dos consumidores secundários, os quais são a caça dos consumidores terciários e assim por diante. Contudo, a gente lembra também que esse sistema predatório é muito brutal e é o responsável direto pelo equilíbrio do meio ambiente, ou seja, é uma coisa natural até para que o próprio planeta se mantenha em constante renovação, tendo em vista que esses predadores controlam os tamanhos das populações das suas presas, portanto, retirar um desses predadores dessa teia alimentar gera uma reação em cadeia que afeta todos os seres envolvidos e terminando aí numa superpopulação de pragas que acabam devorando toda a vegetação. então às vezes o indivíduo diz assim eu vou matar uma cobra mas esquece que a cobra faz parte dessa cadeia alimentar ela vai matar o roedor ela vai matar aquele rato que chega ali perto da casa de alguém então assim é lógico que o lugar da cobra não é dentro de casa mas se você observar nós estamos invadindo o espaço desses animais também esses predadores podem ser agrupados perdão pela especialidade com que eles se alimentam assim esses monófagos são aquelas espécies que se alimentam apenas de um tipo exclusivo de presa por sua vez os estenófagos possuem uma dieta menos rígida contudo ainda restrita a um número reduzido de espécies de presa e por fim os polingófagos que devoram um número mais amplo de criaturas de uma eu diria assim diversidade maior já os polingófagos os políngafos perdão são os predadores que consomem praticamente qualquer presa esses daí se alimentam de todo tipo de presa para sobreviver dando uma ideia direta dessa relação desarmônica porque um se beneficia e outro não mais essa ideia de sobrevivência além disso a gente pode falar que os predadores e suas presas possuem muitas ferramentas de caça ou para evitar serem caçados eu diria assim as principais técnicas predatórias incluem o mimetismo de ataque pelo qual alguns animais são capazes de imitar a aparência de outros para se misturarem as presas como é o caso do búteo que é uma ave caçadora e do bicho pau que a gente chama isso que é um inseto predador eles utilizam essa camuflagem essa transformação misturando-se ali com o ambiente onde eles se encontram pelo qual certos desses animais alteram sua coloração e se misturam esses ambientes se formando praticamente assim como verdadeiros camaleões então assim a gente lembra disso aí então a aula da gente vai ficando por aqui eu gostaria de mandar um abraço a todos os nossos alunos aos pais dos nossos alunos que estão aí conosco nessa batalha desejar tudo de bom dizer continuem se cuidando um grande abraço do professor Sérgio Val e até a próxima aula